O vídeo de hoje é patrocinado pela Liga Yu-Gi-Oh! O maior marketplace de cartas de Yu-Gi-Oh! do Brasil. Que além de você encontrar várias cartas em dezenas de lojas com preços que cabem no seu bolso, você também consegue encontrar sleeves, deck boxes e outros tipos de acessórios. E não esqueça que na hora que você for finalizar seu pedido, colocar o código promocional SAMBR e apertar em cadastrar código. Porque assim, a sua compra terá o valor dobrado no momento de gerar cupons para promoções da Liga Yu-Gi-Oh! Além de ajudar o canal. E essa foi a Liga Yu-Gi-Oh! O link tá na descrição pra vocês e vamos continuar aí com o vídeo. E aí, Sanky trazendo mais um vídeo pra vocês, minha galera. Hoje vai ser uma discussão, spoiler, digamos assim, sobre as novas cartas de Mermel Atlântia que saíram faz alguns dias, né? Tô aqui recuperando atraso. Isso aqui vai estar saindo pra gente no final do ano, né? E é o primeiro suporte de Mermel Atlântia. Eu falo Mermel Atlântia no sentido de tem cartas de Mermel que também são cartas de Atlântia, né? São coisas que a gente não tinha antes. Ou era Mermel, ou era Atlântia. Os dois, né? Tinham sua sinergia. Mas agora, literalmente, são Mermel Atlântia. E a gente tem o quê? Cinco casas pra tá falando, né? Dois monstros de main. Um Exceed, um Link e um Love Spell. E muita coisa mudou, né? Desde que Mermel fez alguma coisa lá pras bandas de 2016, né? Quando o Depth Abyss era uma carta, inclusive, eu joguei com o deck na época. E, assim, o deck nesse meio tempo, né? Ele foi e voltou no meta, né? Ele, o Mermel, como o deck no geral, ele ia ok, né? Na época do Haku Fibrax, porque era água, você conseguia fazer coisas engraçadas. Que tinha, eu acho que era Lazuli Dragon. Eu acho que era um Serpente Maria Tuner que vinha em especial quando tu buscava ele. Ou seja, se tu começava com o Depth Abyss, tu buscava ele com o Dragon e ele vinha em especial. E tu conseguia fazer Hauk, né? Alguns combos, inclusive Handloop. A gente também teve, daquela época pra cá, o suporte de Dipsia, né? Que também, inclusive, se eu não me engano, acho que usa, né? Você usa Dipsiare nesse deck. Mas, enfim, né? Começar aqui pelo Mermel Shadow Body Guards. Águas, Serpente Maria, 0 de ataque de nações de defesa. É, level 3. Essa carta é sempre tratada como uma carta Atlântia. Então, ele é o Mermel e Atlântia. Ou seja, ele é, por ser level 3, né? Ele é buscável pelo Pyke. E reciclável pela Turge, né? E por ser um Atlântia também, é... Serpente Maria, level 3. Se eu não me engano, é... O Heavy Fantasy, se eu não me engano, invoca ele. Se eu não me engano, o Heavy Fantasy invoca. É... A Dipsi Diva também invoca ele. É, tipo, são tantas interações de Mermel e Atlântia que o cara fica perdido. Bem, ele é sempre tratado como uma carta Atlântia. Tem bilhões de cartas que buscam a Atlântia. Ele é Serpente Maria, dragões buscam ele, né? Enfim. Você pode usar o primeiro e o segundo efeito da carta, talvez por turno, por nome. Você pode descartar uma carta para o cemitério. Todos os monstros Águas que você controla se tornam level 7 até o final desse turno. Tá, inclusive ele mesmo, tá? Isso pode te ajudar, né? Fazer jogada envolvendo o Mermel e o Bisgaios. Se essa carta é enviada para o cemitério para ativar um efeito de monstro Águas, no caso, se ele é enviado para o cemitério como custo, faça a invocação especial de um monstro level 4 ou menor, Mermel ou Atlântia do seu deck, exceto ele mesmo. Também você não pode invocar monstros do seu deck pelo resto desse turno, exceto monstros Águas. No caso, se tu dá, tipo, um Neptabist, joga ele para o cemitério e busca uma carta com o Neptabist, lá no Dragoons. Tu pode trazer lá o Pyke do deck, o Pyke descartar o Dragoons que tu adicionou com o Neptabist. Aí tu vai buscar duas cartas, então, tipo, tu gera muita vantagem só por esse cara existir, tá? E ele te dá acesso a Link 2, ele te dá acesso a Exceed Rank 4, Rank 7, muita coisa que você pode fazer envolvendo ele, tá? E não vamos esquecer também, né, que se você tem um Dragoons no campo e tu faz um Exceed, sei lá, Dragoons e Pyke, e tu dá efeito, sei lá, pra fazer um Barra Mood, Barra Mood trazer Toad, onde o Dragoons, que você tirou como material do Barra Mood Shark, busca, ativa efeito, né, ele busca, porque é considerado um seu envolvente, ele foi usado, né, pra ativar efeito de monstro Água. Então é bem interessante, tem muita coisa que essa carta faz, né, que ela traz, né, a habilidade de você jogar qualquer boneca, você meter ali e trazer o boneco do deck. Óbvio, né, o Vermelho sempre foi um deck que conseguia dar OTK fácil, né, você tinha um OTK de uma carta, né, que eu acho que era uma carta e meia, era uma carta e meia que tu precisava de uma Neptabisa e um Monstro Água. Então agora esse OTK ficou bem mais forte ainda, né. Se não me engano, era... Era, 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 era uma carta e meia, né, mas enfim. Abishrine, The Atlantian Spirit, Água, Água, Level 3, 1600, 1600. Essa carta é sempre tratada como uma carta mermeio, ou seja, eles lançaram, né, um mermeio que é Atlântia e o Atlântia que é mermeio. Enfim, você pode usar o primeiro e segundo efeito dessa carta, talvez por outro nome, você pode tributar essa carta da sua mão e um Monstro Atlântia ou mermeio da sua mão ou campo. Pegue o Monstro Level 7, Peixe, Serpente Marinha ou o Água do seu deck, adicione para a sua mão ou invoque para a função especial. E aí, né, ele te loca do extra para a água. Ok. Então, ele triga, né, também, entre os bonecos mermeios, os dos Atlântias, né. Ele é considerado tributar. Então, se não me engano, a Neptabies... É, a Neptabies. Ela se importa, se não me engano, de... Ela se importa se você tributa a carta, se não me engano. Sela tributada para ter efeito de Monstro Água, se não me engano, coisa assim. Ou seja, você pode jogar ela e a Neptabies para o cemitério para trazer um boneco do deck. E a Neptabies, né, vai poder reviver qualquer level 4 ou menor Serpente Marinha, se não me engano, né. Então, ela também consegue combar com a ajuda do Bodyguards. Tá, ok. Durante o efeito... Segundo efeito, né, durante o turno de seu opponent, efeito rápido, você pode banir essa carta do cemitério e descartar uma carta para o cemitério para comprar uma carta. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito importante. Por quê? É... Você normalmente vai estar descartando, né, um Heavy Funtory. Heavy Funtory? Aí eu falei que isso aqui... O Heavy Funtory traz isso. Não, é o Maximum. Eu confundi com o Maximum, né. O Heavy Funtory, ele é o que destrói a carta Face Up. Então, tu pode, tipo, banir essa carta, descartar um Heavy Funtory, comprar uma carta e destruir uma carta Face Up para o teu oponente. Então, é... Ela é muito bacana, porque, tipo, depois que tu usa ela, ela vai ter, né, aquele recurso no cemitério. Isso que eu acho que torna essa carta muito boa, porque ela mantém, né, a questão do recurso no cemitério. E a forma de interagir com o componente também. Vamos lá para o novo Exceed. Poseidrabis. The Atlantian Dragon Date. Águas, de repente, maninha. Exceed. Rank 7. 3.800. E você usa 3 monstros level 7. Uma vez por todo, você também pode invocar... Essa carta invoca a provocação Exceed usando um Atlântia ou Exceed Mermeio que você controla. São poucos, né, os Exceeds Atlântia e Mermeio. Eu acho que só tem Mermeio, que é o... Que é o Gaius, que é o Rank 7, né? E tem a... Esqueci o nome dela. Não é do... Estrid. Acho que é Estrid o nome dela. Mermeio Abstrid. Não, Estrid é outra carta. Nossa, eu não vou lembrar o nome dela. Da Mermeio Exceed. Enfim, tem dois, né? Mas a Mermeio Exceed, se eu não me engano, você usa 3 level 3. Ou é 2 level 3. Não sei. Cara, são tantas cartas de Mermeio Atlântico que a gente... Como falei, a gente fica perdido. Mas normalmente tu vai estar invocando ele em cima do Gaius, né? Eu acho que essa é a ideia. Você invocar ele em cima do Gaius, tá? Inclusive, o Gaius sumiu da liga, né? Vemos pelo exemplo. Enfim. Vamos ver se o Tontos pode tirar dois materiais dessa carta e enviar um monstro água da sua mão ou deck para o cemitério. Nossa, que louco. Então, tecnicamente, tu pode dar efeito do Bodyguards, fazer tudo ficar level 7, inclusive, sei lá, dois Draguns. Né? Atlântico de Draguns. Tirar os materiais pelo Poseidra e jogar outro Draguns pro cemitério, né? E no caso, o efeito é retorna até 3 cartas só para a gente controlar pra mão. Dar balsa em 3 cartas e, tipo, trigar 3 efeitos pra buscar e gerar mais recursos. Essa é uma carta muito forte. Muito, muito forte. Vocês não tem ideia de quão forte essa carta é? Porque a ideia é que tu tá literalmente dando um foolish pra 3 cartas. Tu vai estar, tipo, gerando vantagem de 3 cartas porque todos os Atlânticos trigam quando são ativados por efeito de água, né? No caso, vai estar ativando os Draguns, Heavy Fantasy, Aptabyss. Então, muita coisa tu pode fazer com esse efeito aqui, tá? E, assim, eu lembro que quando essa carta saiu o pessoal tava falando não, mas não é rápido, é ruim e tal. Cara, essa carta não é pra você usar turno 1, tá? Porque turno 1 tu faz o Gaius. Eu acho que a ideia desse novo suporte é isso. Tipo, tu passar de Gaius turno 1 na volta, tu fazer, né, o efeito do Poseidon. Na volta, tu jogar, né, o Poseidon em cima do Gaius pra gerar esse efeito, tá? Então, isso que é bacana. Se essa carta é invocada, é que você já enviado pro cemitério. Você pode descartar uma carta pro cemitério. Invoque 3, level 3, peixe, serpente marinha ou aqua da sua mão ou grave, né? Então, se ele morre, tu traz 3, level 3 é o menor boneco do teu cemitério. Bem forte também, né? Ele triga descartando a carta. Uma coisa que também estavam falando, né, que tem um boneco que traz... Pronto, é, a Beast Rhyne, ela traz os... Silacantes, acho que é Silacantes, é um peixe que teve reprimente em Maze, que ele invoca até... até... É, peixe, serpente marinha ou aqua da deck, se não me engano. Ou é só serpente marinha, eu não lembro. Enfim, cara, são tantas cartas, tantas interações, meu Deus. Ah, tá, vamos lá. Neta Beast, Royal Mermaid, serpente marinha, link 3, né? Aponta pra tudo pra baixo. Dois monstros, incluindo monstro, peixe, serpente marinha ou aqua. Você pode usar o segundo, terceiro efeito de carta, talvez por tudo ou por nome. Se o oponente não pode agitar monstros, água que você controla, que essa carta aponta com o efeito de carta. Se o monstro água é enviado, dá pro cemitério pra ter um efeito de monstro. Você pode pegar uma Abyss, equipa Spell do seu deck ou cemitério, adiciona pra mão ou equipe nessa carta. Isso é muito forte. Isso também é muito forte. Porque pra quem não sabe, os equipamentos Abyss, eles são cartas contínuas que negam Spells ou Traps ou efeitos de monstro. E o que é importante disso? Vamos supor, o teu oponente dá, sei lá, alguma coisa esquisita, aí tu consegue dar o efeito dele em Chain, aí tu coloca um Abyss que nega Spell nele, equipado nele, ou equipado no Mermeio, se não me engano, é Mermeio. Não, tem que equipar nele. Tem que equipar nele, porque ele é Mermeio também, né? Tu equipa nele e nega Spell que tá sendo ativado, ou seja, isso aqui lembra um pouco as cartas do Infernambor, que negavam na resolução. Então isso aqui é outra coisa, muito forte. Se essa carta é destruída por causa do seu oponente, você pode adicionar um Atlante ou Mermeio, dá pra tua mão. Legal. Essa carta não é tão insana, mas ela é um neg... Em si, né? Em tese, ela é um negate pro Mermeio, tá? Coisa que, naturalmente, a Engin de Mermeio só tinha, né? Via as cartas de Abyss. Só que agora não. Você tem, né? Esse amigo aqui pra buscar. Porque o que acontece? Antes, né? Você passava com o negate das Spells Abyss, porque tu buscava com o Megalo, né? Você dava o Megalo, descartava duas cartas, buscava a Spell Abyss e passava. Só que agora tu tem essa questão dele, né? Tipo, se você envia o Capo Semitério pra ativar efeito, tu pega um Abyss e equipa nele, né? Eu só não sei qual o timing de ativação disso, se ela ativa depois que você envia ou é na hora que você já envia o Monstru Aqua, tá? Eu só preciso saber o timing disso aqui. Enfim. A Beast... Tipo, esse vídeo tá muito complicado. Eu sei. É um vídeo um pouquinho complicado, porque por mais que a gente esteja falando de cartas, né? Assim, novas, mas o Mermel, né? O atributo Água, né? Esse Mermel Atlântico no geral, eles têm muita interação entre si, tá ligado? Tem muita coisinha, assim, que pega, entendeu? Que realmente é difícil, tá? Abyss, Exting Triaína, Spell Card, você pode ativar equipe, né? É o Creep Spell, e ela é a Beast também, né? Ou seja, você pode equipar pelo Anathalice. Você pode ativar um efeito dessa carta por turno. Não, você pode ativar uma carta com esse nome por turno. E você pode ativar o terceiro efeito dessa carta, talvez por turno, por nome. Faça a invocação especial de um Atlântico ou Mermelho da sua mão ou grave. E, se você fizer isso, equipe essa carta nele. Se essa carta é equipada no monstro para o destino de batalha e o prefeito, você pode enviar essa carta para o cemitério do lugar. Você pode banir essa carta do cemitério, em total já está até 3 peixes, sapete, maninhas ou aqua, ou que estão no grave ou banidos, em baralho no deck. Ok. Você pode ativar uma carta com esse nome. Ah, entendi. Entendi. É porque a minha dúvida era o seguinte. Porque, tecnicamente, tecnicamente, tu consegue usar esse efeito mais de uma vez por turno. Esse efeito de invocar um do grave. Então, tecnicamente, tecnicamente, você consegue fazer o seguinte. Você pode usar o efeito da Triaína. Equipar no, sei lá, o Navi Tabis. O efeito da Triaína e invocar um boneco do grave. Beleza. Aí, você envia um boneco do grave como custo. É pra qualquer coisa. Aí, tu pode pegar outra Triaína, ou essa mesma Triaína que você jogou no grave, de uma hora ou outra, e equipar de novo no outro boneco. Ou seja, dar o primeiro efeito de novo. Ok. Bacana. Forte. Isso é forte. Assim, esse novo suporte realmente tá muito interessante. Tá muito interessante. Eu não tô botando muita fé nesse suporte, porque, veamos e convenhamos, é um deck que perde pra muita coisa nesse formato. A gente sabe que, tipo, o Dweller... Tipo assim, se a gente tem um deck de grave, o Dweller começa a vingar. E o Mermaid UF sempre foi um deck que teve problema com o Dweller. E assim, Droll é uma carta, Shifter é uma carta também, Crow também, tecnicamente, é uma carta, né? Mas, enfim, a gente pode estar falando de ah, só porque tem tal carta daqui irrelevante. Não. Mas, assim, o que me deixa um pouco receoso é a quantidade de coisa que tem contra esse deck, né? E o tamanho do Droll que esse deck leva não tá escrito. Né? Mas, enfim. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a todos os cachorros que estão vendo agora. Se possível, dá aquele like maroto porque ajuda mais a divulgação do vídeo do canal. E valeu, falou e até mais.